As 10 horas e 38 minutos do dia 19 de outubro de 2021, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a apurar as causas e consequências dos casos de intolerância religiosa no estado do Rio de Janeiro e contando com a presença dos excelentíssimos senhores deputados Atila Nunes, justificada a ausência da deputada Tia Ju, que se encontra em agenda externa. O deslocamento da deputada Renata Souza, que está terminando uma reunião da Comissão de Tributação. Dou por abertos os trabalhos da 15ª reunião ordinária com a seguinte pauta. Oitiva da doutora Lívia Maria Santana e Santana Vaz, promotora de justiça, coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Proteção dos Direitos Humanos e Combate à Discriminação do Ministério Público do Estado de São Paulo. Do excelentíssimo senhor doutor Hédio da Silva Júnior, professor advogado das religiões afro-brasileiras no Supremo Tribunal Federal e ativista de direitos humanos. Do excelentíssimo senhor pastor Gariovaldo Ramos, coordenador da Frente de Evangelicos. E também do excelentíssimo senhor pai Sérgio Araújo, presidente da Associação Afro-Sacoar. Então, iniciando os nossos debates, passo a palavra ao doutor Hédio da Silva Júnior, professor advogado das religiões afro-brasileiras no Supremo Tribunal Federal e ativista de direitos humanos para sua manifestação no prazo de 20 minutos. Doutor Hédio, por favor. Já está conosco também a doutora Lívia Maria Santana Santana Vaz. Doutor Hédio, com a palavra, por gentileza. Seu microfone está fechado. Deputada, aqui no meu controle, aqui o meu celular está aberto. Estou ouvindo agora muito bem, doutor Hédio. Doutor Hédio. Doutor Hédio. Estamos lhe ouvindo. Estamos lhe ouvindo muito bem. Sim, deputada, está muito instável o aplicativo. Estamos lhe ouvindo muito bem. Pode iniciar. Bem, deputada, então, apenas para restar que está muito instável o aplicativo. Bem, dizendo a minha admiração por Vossa Excelência, eu admiro e acompanho há muitos anos e os seus princípios éticos, humanitários, né? Então, é uma honra para mim estar aqui hoje colaborando, tentando colaborar com essa comissão parlamentar de inquérito. Também o deputado Átila Nunes, né? O deputado Átila Nunes, cuja família tem um histórico de defesa da cidadania, de defesa do Estado democrático, de direito, de enfrentamento à intolerância religiosa. Então, é uma honra estar aqui também com minha querida amiga, Sua Excelência, doutora Lívia Santana, promotora de justiça. Está muito difícil. O aplicativo está muito instável, deputada Marta Rocha. Doutor Edson, não é o seu Wi-Fi, não? Não, não é, deputado. A minha internet está bem instável, muito embora eu esteja no meu sítio, aqui na área rural, mas a minha internet está bem instável, enfim. Eu vou tentar, vou tentar falar, senão, enfim. O deputado Amarca, me perdoe aí, eu queria dar uma sugestão. É o seguinte, o doutor Edio, aí ele saiu do ar, né? O doutor Edio é considerado, olha, eu conheço muita gente que tem um padrão de intelectualidade, nessa luta contra o preconceito religioso, mas poucos como o doutor Edio. Eu confesso à senhora que eu, no Brasil hoje, posso ter a doutor Edio uma referência. Não vejo ninguém que tenha um histórico de vida como o doutor Edio. Inclusive, ele defende no Supremo Tribunal Federal as grandes causas em relação ao preconceito religioso. Eu sugeriria, com a importância do doutor Edio, que o doutor Edio, eu não sei se ele pegou o que eu estou dizendo, doutor Edio, mas... Sim, sim, eu lhe ouço bem, deputado. Pela importância do doutor Edio, ele é um caso totalmente à parte, pela experiência que ele marca. Ele tem uma experiência que ninguém tem. Porque alguém que possa ir ao Supremo Tribunal Federal com várias causas, ele tem um histórico de causas, a justiça nacional, que é um homem que eu acho que mereceria, talvez, ele ser reconvidado, se ele concordar com isso, se a senhora concordar, e no dia que ele tenha um Wi-Fi... Saiu outra vez do ar, está vendo? Que ele tenha uma conexão de boa qualidade, pelo que entendi, ele está no interior. Mas que ele possa nos brindar com a sua experiência, deputada Marta. Ele é o caso à parte. Não, eu concordo plenamente. Todos nós estamos felizes e ansiosos por ouvi-lo. Eu queria indagar o senhor, doutor Edio, se o senhor acha melhor remarcar para um outro dia, ou o senhor prefere insistir e a gente tentar lhe ouvir agora. Eu queria lhe ouvir qual a sua decisão. Que nós podemos tentar marcar para a próxima terça-feira, e aí o senhor estaria num local que... Eu sei o quanto a questão da internet é difícil, mas se houver essa possibilidade, o que lhe for melhor. Também entenda a sua agenda. Olha, deputada, eu quero... Meu, está bem estável, está bem estável, doutor Edio. Eu quero agradecer as generosas menções do excelentíssimo senhor deputado Atchal Nunes, a que eu tenho, eu luto um respeito extraordinário há muitos anos pela luta da sua família, pelo seu engajamento e pelo seu trabalho em defesa da liberdade de crença. Quero dizer da minha honra em estar com vossa excelência nessa reunião, mas realmente está muito instável. Eu não tenho certeza se é a minha internet. Com certeza é só o Wi-Fi. Com certeza, saiu do ar. Com certeza é o Wi-Fi, marca dele. É onde ele está, doutor Edio. Doutor Edio, eu posso pedir, eu posso me ligar mais tarde e a gente ajustar uma outra data, o senhor acha pertinente ou não? Sim, deputada, eu fico à sua disposição. Eu lamento muito porque eu gostaria de ter a convicção de que o problema é do aplicativo, mas, enfim, a minha internet... A internet é isso, Marta. 90% de certeza é internet, não é aplicativo, não. Se os demais estão... Se fosse aplicativo, seria o aplicativo, não é? A internet dele. A internet dele. Aí você combina aí com a tua assessoria, Marta. Para ele, na próxima semana, ele não está presente. Doutor Edio, podemos então remarcar... Bom, eu vou pedir licença aqui ao doutor Edio e vou então passar a palavra à doutora Lívia Santana, que é promotora de justiça, coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Proteção dos Direitos Humanos e Combate à Discriminação, da 45ª Promotoria de Justiça da Assistência da Capital do Ministério Público do Estado da Bahia. Então, vou pedir licença ao doutor Edio, que acho que caiu mesmo, e nós vamos então fazer contato com ele e remarcar. Pedir apenas à doutora Lívia, que se por acaso o doutor Edio retornar, a gente possa pelo menos se despedir, já que não foi possível. Doutora Lívia, muito obrigada pela sua presença. A gente tem conhecimento da sua atuação, acho que hoje é sem dúvida nenhuma um dos dias mais importantes nas oitivas que serão tratadas. Doutora Lívia, inclusive, foi reconhecida como uma das 100 pessoas de descendência africana mais influentes do mundo. Então, é muito importante ouvi-la, e acho que nesse sentido o sistema remoto tem contribuído para que a gente possa ouvir pessoas de todo o Brasil como tem sido o norte dessa CPI. Então, agradecendo mais uma vez a sua presença. Vossa Excelência tem 20 minutos para a sua manifestação. Muito obrigada. Muito bom dia a todas, todos, todos. Eu queria cumprimentar todas as pessoas aqui presentes em nome da deputada Marta Rocha dizer da minha alegria de estar aqui compondo essa roda, ainda que virtual, porque esse tema é um tema que me é muito caro. E é muito caro por falar da Bahia, o berço das religiões de matriz africana no Brasil, junto com o Rio de Janeiro, e por falar de uma atuação funcional já de alguns anos no Ministério Público da Bahia. Eu queria também cumprimentar o professor Ed, que é um amigo querido. Eu chamo-lhe professor carinhosamente, não sei se ele está ouvindo, mas caso seja remarcada realmente a fala dele, eu faço questão de estar presente. Nós temos, inclusive, atuado muito em conjunto, organicamente, em vários casos, porque é disso que nós precisamos também, de articulação, para conseguir efetividade na proteção dos direitos humanos das pessoas, dos povos de terreiros no Brasil. Mas eu quero trazer um panorama histórico, breve, para que a gente entenda a gravidade do racismo religioso, e esse é o nome que temos que dar realmente ao fenômeno no Brasil, e de que modo nós podemos criar políticas públicas e ações antirracistas de combate a esse racismo religioso no nosso país. Eu costumo começar essa conversa com uma frase que é a seguinte, é muito mais fácil arrancar uma árvore do solo quando você já arrancou as raízes, quando você cortou as raízes dessa árvore, mas baobás tem raízes muito profundas. O que eu quero dizer com isso é que isso sintetiza essa frase, a história das religiões de matriz africana no Brasil. A estratégia do sistema escravocrata sempre foi romper nossos laços com nossa ancestralidade, com nossas origens africanas, retirando nossos nomes africanos, separando famílias e perseguindo nossas práticas culturais e religiosas. Entre elas, as práticas de matriz africana ligadas à religiosidade. Mas baobás, que são árvores africanas e que na simbologia brasileira têm muita relação com essa força, essa resistência à resiliência do povo negro, têm raízes profundas. Portanto, nós chegamos até aqui com esse caminho traçado pelas pessoas que vieram antes de nós, e que resistiram bravamente. Mas esse sistema, é importante que se diga, que antes mesmo do Brasil ter legislação própria, ordem jurídica própria, nós éramos regidos e regidas pelas ordenações do reino, as Manuelinas, Afonsinas e Filipinas. As Filipinas, no livro quinto, dos crimes, traziam alguns crimes específicos contra pessoas negras. e não precisavam dizer que eram contra pessoas negras, bastava criminalizar condutas desse grupo étnico-racial específico. E aí nós tínhamos o crime de feitiçaria, para o qual cabia, inclusive, pena capital, pena de morte. Ora, quem eram as pessoas consideradas feiticeiras nesse contexto histórico? Muitas pessoas negras responderam a processos pela inquisição a partir justamente desse crime de feitiçaria. E aí, na sequência, com a Constituição de 1824, a primeira Constituição brasileira, a imperial de 1824, nós temos a religião católica, apostólica, romana, como oficial, no texto constitucional. E não apenas ela é considerada a religião oficial, mas há o impedimento de que outras religiões se manifestem com a ostentação de templos. Ou seja, há a liberdade de culto de outras religiões, desde que exercido em ambiente doméstico. Então, essa proibição constitucional tem muito a ver com a forma como as religiões matriz africana se desenvolveram em torno da família extensa, porque as religiões matriz africana resgatam esse sentido de família para as pessoas negras que perderam as suas famílias originais justamente pela escravização e teria que ser em ambiente doméstico. Portanto, se desenvolve em torno da tradição oral, em torno do ambiente doméstico e da família pela proibição de ostentar templos. O Código Criminal de 1830 vai trazer também a criminalização dessa celebração pública em harmonia com a Constituição, determinando que a pena para as pessoas que fizessem uso desse tipo de manifestação religiosa em público teria a dispersão do culto pelo juiz de paz, a demolição dessa forma exterior de templo e, além disso, a sanção de multa imputada individualmente a cada pessoa que estivesse participando da religião. Essa cristianização violenta de corpos negros no Brasil foi tão intensa que, em 1832, nós tivemos um decreto determinando a conversão de todas as pessoas escravizadas à religião católica. E aí, na sequência da legislação brasileira, nós temos, no pós-abolição, dois anos após a lei áurea que formaliza essa abolição da escravatura no Brasil, o Código Penal de 1890. Um código que tipificava o espiritismo e o curanderismo que sempre foram práticas associadas também às religiões de matriz africana historicamente. É a Constituição Republicana de 1891, um ano depois desse código, que vai firmar a origem constitucional do Estado laico, da laicidade do Estado, ou seja, a separação entre Estado e Igreja no comando político, no comando do sistema de justiça e da ordem jurídica. Então, há uma revogação dessa parte das restrições dos cultos católicos, e ela é capaz de assegurar essa Constituição a igual liberdade de crença em tese a todos os cultos e a todas as religiões, inclusive as afro-brasileiras. Mas é muito interessante recordar aqui, aí eu faço um ponto de comparação com o Rio de Janeiro em especial, um fenômeno histórico ocorrido em 1912. em 1º de fevereiro de 1912, que foi a Operação Xangor, ou o Quebra, acontecido em Alagoas, numa organização paramilitar que vai encontrar nas religiões de matriz africana um pretexto para uma disputa política. O então governador, que vinha há muitos anos em Alagoas, no poder, estava prestes a conseguir eleger o seu sucessor e surgem nos jornais de Alagoas daquela época a denúncia de que ele tinha pacto com Xangor. Xangor era a maneira como se denominavam as religiões de matriz africana em Alagoas. Portanto, os jornais do dia, 1º de fevereiro, estampam nas capas bruxaria, associando o então governador a esse pacto com Xangor, o que gera essa reação não só de um grupo paramilitar, mas da população inteira. Então, todos os terreiros da capital Lagoana foram depredados, queimados, os objetos sagrados foram apreendidos, jogados em praça pública. E aí, é muito interessante a gente pensar que isso é um contexto já de Estado laico. Eu acabei de dizer que o Estado laico foi garantido em termos de princípio constitucional com a Constituição de 1891. Portanto, o Estado laico nunca foi efetivamente praticado no Brasil, embora previsto constitucionalmente até os dias de hoje. Depois desse fenômeno, esse fato histórico do quebra, nós tivemos décadas em Alagoas de um outro fenômeno denominado de Xangor Rezado Baixo. Eram os rituais de religiões matriz africana sem palmas, sem cânticos, sem atabaques, ou seja, o verdadeiro desvirtuamento da toda a essência desses rituais religiosos por conta da perseguição do próprio Estado a essas religiões de matriz africana. E nós não podemos esquecer também de legislações estaduais para reforçar essa ideia de que esse racismo religioso se desenvolve e se consolida com o aparato estatal e legislativo num passado ainda recente. Em Alagoas, por exemplo, Alagoas, no Paraíba, por exemplo, nós tivemos uma legislação de 1966 que determinava que líderes religiosos de matriz africana precisavam se submeter a exames de sanidade mental para praticar suas atividades religiosas. Com certeza que ninguém imagina um pastor, um padre, tendo que realizar um exame desse tipo para pregar uma missa, por exemplo. Mas isso aconteceu com líderes religiosos de matriz africana. Na Bahia, em 1972, nós tínhamos uma legislação que determinava que terreiros possuíssem alvará de funcionamento. Mas esses alvará eram expedidos por delegacias de jogos e costumes. Ou seja, a verdadeira criminalização efetivamente de uma confissão religiosa num Estado laico cuja Constituição garantia liberdade de crença para todas as religiões. E nós não podemos esquecer que só o ano passado, em setembro de 2020, é que os instrumentos sagrados afro-brasileiros que estavam expostos no Museu da Polícia Civil do Rio de Janeiro foram transferidos para o Museu da República. Nenhuma outra religião do Brasil teve instrumentos sagrados expostos em museus do crime, como as religiões de matriz africana. Por isso é importante que se fale efetivamente em racismo religioso, porque esse tipo de discriminação, de repúdio, de violência, de terrorismo religioso até eu diria, acontece em razão das origens africanas e negras dessa religiosidade. E o sistema de justiça, infelizmente, ele não fica atrás nessa reprodução do racismo religioso. Eu vou dar um exemplo muito recente, em 2014, de um julgamento no próprio Rio de Janeiro também, que decorreu de uma ação ouvida pelo Ministério Público Federal, solicitando a retirada de vídeos ofensivos no YouTube a umbanda e ao candomblé. Na ocasião, o juiz da 17ª Vara Federal do Rio de Janeiro, ele indeferiu o pedido liminar do Ministério Público, alegando que, por não haver um texto base, a exemplo da Bíblia ou do Alcorão, por não haver estrutura hierárquica e por não haver um Deus venerado, essas manifestações, assim disse o juiz, não poderiam ser consideradas religiões. Quer dizer, um juiz determinar o que não é e o que é religião, mas a sua concepção, porque isso não está escrito em lugar algum, retirando os direitos das religiões de matriz africana que já são tão negados em termos históricos. Também não são raros casos recentes de mães que têm perdido as guardas de seus filhos e filhas, justamente por estarem ali em procedimentos rituais de iniciação religiosa, isso não acontece com nenhuma outra religião. O professor Edson da Silva, numa defesa fantástica que fez no STF, usou uma frase de impacto, mas muito verdadeira, que é, no Brasil, a galinha do candomblé tem mais importância que a vida de um jovem negro, porque há uma preocupação do judiciário, há uma preocupação nesse patrulhamento dos rituais de religiões de matriz africana que não acontece em relação à vida das pessoas. E o abate religioso de animais não se dá apenas em religiões de matriz africana. Há outras religiosidades que praticam o abate religioso, mas apenas as religiosidades de matriz africana que são questionadas, inclusive, judicialmente, a respeito das suas práticas religiosas. Muito recentemente, também, nós tivemos algumas práticas em municípios praticamente orquestradas, e eu vou dar o exemplo do município de Guanambi, na Bahia, em que prefeitos assinaram decretos determinando a entrega das chaves das cidades ao Altíssimo e expurgando outras entidades. Por óbvio que esse tipo de comportamento viola frontalmente o Estado laico e legitima atos de ódio ao religioso. Não é à toa que nós temos tido o quebra hoje, deputada Marta Rocha. Eu falei do quebra em 1912, mas hoje nós temos o quebra quando nas comunidades do Rio de Janeiro, as pessoas, dia de sexta-feira, têm medo de usar branco. Quando organizações criminosas convertidas dentro do sistema penitenciário, supostamente em nome de Deus, obrigam Ia Lourichais, Baba Lourichais, Mães de Santo, Pais de Santo, a quebrarem seus instrumentos e objetos sagrados. Então nós estamos vivenciando o quebra hoje. É muito importante que nós tenhamos políticas públicas pensadas especificamente para proteger e garantir os direitos das religiões de matriz africana. Em Salvador nós temos o Estatuto Municipal de Promoção da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa. A Bahia tem também um Estatuto Estadual além do Federal que nós já temos. Na Bahia também o Ministério Público desenvolveu o mapa do racismo e da intolerância religiosa que é um aplicativo a partir do qual qualquer pessoa com smartphone pode denunciar diretamente ao Ministério Público esse tipo de crime, os crimes de racismo de um modo geral e também de intolerância religiosa. É uma iniciativa premiada mas que precisa se espalhar pelo Brasil porque essas pessoas sofrem de violência institucional quando tentam procurar as delegacias de polícia, o Ministério Público, a Defensoria Pública para registrar esse tipo de conduta. Então é muito importante que essas pessoas tenham acesso desburocratizado à justiça. Delegacias especializadas são uma outra política pública essencial para que esses casos realmente tenham uma reesalutibilidade, tenham uma apuração cuidadosa, que essas pessoas não sofram dessa violência institucional e que possam realmente ver seus direitos concretizados. E para finalizar, é sempre importante a gente ter em mente que o nosso legado afro-brasileiro, nosso panteão afro-brasileiro e afro-ameríndio é único no mundo. Nós continuamos fixados e fixadas no norte global, numa ideia de mitologia grega, quando a nossa mitologia iorubá, afro-diaspórica, é única no mundo e sofre um apagamento histórico pelo racismo religioso, pelo racismo epistêmico. Então nós precisamos realmente revisitar nossos saberes, abrir as portas e o diálogo para todos os saberes, entendendo que há muito conhecimento, sim, num terreiro de candomblé, há muito conhecimento, sim, num terreiro, num templo de umbanda, numa comunidade quilombola e nós precisamos ter essa abertura das políticas públicas, abertura dos parlamentos para esses saberes que só vêm agregar à nossa existência. Então com isso eu agradeço e fico à disposição para eventuais dúvidas, sugestões e diálogo. Muito obrigada. Agradecendo à doutora Lívia Maria Santana, quero registrar que já está conosco a deputada Renata Souza, justificar aqui a ausência da professora Lana Laje, que sempre nos acompanha, está conosco também, além da assessoria da deputada Tia Ju, a assessoria da deputada Mônica Francisco e é sempre muito bom ver os que estão sempre conosco, a Bárbara Corrêa, de Raça e Igualdade, nós estamos vendo aqui o Marcelo Monteiro, também está conosco a IA Dolores Lima, entre outras autoridades que sempre acompanham as atividades dessa CPI. Então, para que nós possamos fazer as considerações ao final, agradecendo aí a importante reflexão trazida pela doutora Lívia, eu passo então ao pastor Aliovaldo Ramos, coordenador da Frente de Evangelho, para a sua manifestação. O senhor tem 20 minutos para a sua manifestação. Pastor Aliovaldo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. É um privilégio estar aqui. Saúdo a deputada Marta Rocha, o deputado Átila e os demais participantes. Muito obrigado pelo convite, uma honra. Bom, eu quero começar subscrevendo a fala da doutora Lívia. eu não tenho dúvida alguma de que principalmente as religiões de matriz africana estão desde sempre enfrentando um racismo sistêmico que se miscui na estrutura do país em todos os níveis. E também quero deixar claro que subscrevo a visão dela do Estado laico, um Estado que custou a ser desenhado nesse país e que de fato ainda não se consumou como um dado. Todos os dias nós temos de enfrentar esse veso que carrega a nossa estrutura social e que tem cinco séculos de história. Eu entendo que tanto tempo de história deixa raízes e marcas profundas que são de fato só vencidas por determinação cívica e democrática. Quando nós formamos a frente de evangelhos pelo Estado democrático de direito em 2016, nós a formamos para denunciar o golpe de Estado que veio a ocorrer infelizmente no país e cujos reflexos hediondos sofremos até agora. e nessa caminhada nosso papel era como evangélicos assumidos. Denunciar o desvio evangélico nestes últimos tempos quando muitos dos nossos líderes denominacionais fizeram escolhas que atentavam contra o Estado laico. Atentavam e atentam. E essa é uma denúncia que nós temos sustentado há cinco anos. E esse atentado ao Estado laico entre nós provém do fato de que novas pregações e novas teologias entraram no espectro teológico evangélico brasileiro todas elas exportadas pelos Estados Unidos na América com objetivos bastante claros. A sacralização do capitalismo e a discriminação religiosa. com o objetivo muito claro de impor o racismo das religiões notadamente protestantes, brancas e racistas, que decidiram expandir a sua influência para nações que caminhavam e que caminham para uma maioria evangélica, como é o caso do Brasil. então nós tomamos posição para resistir a esse movimento estranho a nós, estranho a fé, como nós entendemos e a pregamos, e estranho a realidade nacional de então. Nós tínhamos uma religiosidade evangélica com muitos padrões brasileiros, dada a ação do crescimento pentecostal entre nós, que é de todos os segmentos protestantes evangélicos, o mais próximo da nossa cultura e que está basicamente na periferia, na base da pirâmide e que até então convivia com a realidade brasileira a partir da sua espiritualidade, que é uma espiritualidade também negra, uma vez que o pentecostalismo é um movimento negro dentro da igreja evangélica, da igreja protestante. Mas, com a chegada dessas teologias, que eu costumo chamá-las de pregação, uma vez que não as considero organizadas o suficiente para serem denominadas de teologia, que são a pregação da prosperidade e a pregação da batalha espiritual, a chegada dessas duas pregações ideologicamente contaminadas a partir de um projeto hegemônico que nasce na Igreja Branca dos Estados Unidos, essa aterrissagem no Brasil veio carregada de dolo, carregada de discriminação, de racismo e de mácula à própria fé cristã. E, rapidamente, esse segmento evangélico começou a abraçar a ideia de que o Estado laico era um inimigo a ser vencido porque a maioria da nação brasileira se declara cristã e que, portanto, não fazia sentido manter a laicidade do Estado e começou a insistir nessa dinomínia baseado nesse pensamento absolutamente sem sustentação teológica ou escriturística. E isso veio de uma mudança na pregação, tanto na pregação da prosperidade quanto na pregação da batalha espiritual, que muda a relação da igreja evangélica com a questão das forças espirituais, que antes eram apenas e tão somente levadas em consideração quando encontradas num relacionamento humano, mas nunca categorizadas ou atribuídas a institutos ou a confissões religiosas particulares. Era sempre um embate no relacionamento pessoal e pronto. Mas com essas novas pregações, essa visão das forças espirituais ganhou estrutura física e estrutura religiosa. Isso é um crime. Isso é um crime. É um crime contra os que creem diferente. Um crime contra os que creem a partir da sua história, da sua teogonia, enfim, a partir da construção de uma fé particular e de direito. E isso tem trazido para todos nós uma angústia a todos nós que nos declaramos cristãos, evangélicos, protestantes e que temos também toda uma experiência particular e uma fé pessoal, isso tem trazido uma angústia porque, de fato, esse movimento é um movimento de promoção do racismo. A gente sempre lutou contra o racismo embutido, principalmente na mensagem que vinha dos Estados Unidos. E a gente lutou porque a gente rapidamente detectou isso e rapidamente denunciou isso como anticristão e antiteológico e antibíblico e porque a igreja evangélica é majoritariamente preta, majoritariamente feminina, majoritariamente pobre. Portanto, esse movimento estadunidense que foi abraçado pelas lideranças nacionais, principalmente pelas lideranças brancas, é um movimento deletério, inclusive em relação a nós mesmos, maioria evangélica, que somos afrodescendentes, que somos mulheres, que somos pobres, que somos pretos. e, portanto, eu subscrevo essa fala da doutora Lívia, entendendo que essa pressão que nós sofremos durante 30 anos consecutivos da Igreja Branca dos Estados Unidos, de várias formas, principalmente através de publicações de todo gíneos, causou uma reação criminosa dentro do arraial evangélico brasileiro. E a Igreja Evangélica Brasileira hoje está dividida. A frente de evangélicos do Estado de Direito é uma das reações a esse absurdo, a essa ação deletéria, inclusive, com o objetivo de provocar esgarçamento no tecido social brasileiro, na convivência nacional. O que está acontecendo é extremamente grave, extremamente grave. então, mais uma vez, eu subscrevo a fala da doutora Lívia, dizendo que urge a construção de um sistema de sustentação do direito das religiões de matriz africana, de combate a todo cerceamento a partir de uma consciência de que estamos combatendo o escravagismo e o racismo, que essas manifestações são apenas manifestações que tentam dissimular o que de fato persegue a construção de uma nação no Brasil e que impossibilita a construção de uma nação brasileira, que é o racismo. Enquanto não houver nação para todos, não haverá nação para ninguém. de fato isso tem acontecido lamentavelmente. Essa junção religiosa com o banditismo é subproduto de algumas realidades brasileiras. Uma das realidades brasileiras da qual é subproduto é da ausência do Estado. O Estado não está presente, um novo poder assume o controle das comunidades e quem quer que seja que esteja na comunidade, mais cedo ou mais tarde vai se defrontar com esse poder, vai ter de negociar com esse poder, até porque precisa evitar que os seus sejam aviltados, que seus filhos sejam protegidos. É uma desgraça, uma desgraça a ausência do Estado brasileiro e uma desgraça ainda maior que quando o Estado brasileiro se apresenta, se apresenta com uma letalidade dirigida pelo racismo aos pretos e pretas que estão na comunidade e o que força a comunidade a ter de conviver com uma outra realidade que é a realidade do banditismo. e também é o subproduto de uma política de desemprego maciço, de precarização do trabalho, que, mesmo que trabalhemos duramente para ajudar os regressos do sistema penitenciário, eles não encontram emprego. Eles não encontram solução econômica financeira porque o Estado brasileiro é um Estado punitivo e o neoliberalismo que tomou conta do Brasil é um problema de destruição da base da sociedade brasileira e a construção de uma nação para pouquíssimas pessoas, ou que condena os pobres à miséria, à fome, como estamos assistindo, inclusive a disputar comida com caminhão de lixo. Então, a ausência do Estado ou uma política racista que tomou conta do Estado brasileiro acaba forçando as comunidades, mesmo que estejam tentando defender a sua confissão de fé, a ter de assumir a realidade como ela é. E a realidade como ela é é que os pobres, os pretos, as mulheres, a periferia está desamparada e sem o Estado e sem a presença do Estado e quando o Estado chega, chega para matar. Então, essa conjunção tem sido extremamente danosa e os evangélicos estão no meio dessa situação de desespero que se abate sobre a nação e aí você encontra ou em qualquer outro lugar pessoas e pessoas. Umas que estão prontas a dar a sua vida para o que acreditam e outras que estão prontas a fazer qualquer concessão para sobreviver. Agora, nada disso, obviamente, justifica nem o racismo e muito menos a perseguição religiosa, mas explica esse quadro desastroso que nós estamos vivendo. Nós fazemos parte de um crescente de evangélicos à frente de evangélicos, à frente de evangélicos pelo Estado de Direito é provavelmente o maior movimento, o movimento mais organizado e mais capilarizado no país, mas há muitos outros movimentos entre os evangélicos de resistência, de resistência a esse Estado de coisas que nós vivemos no país, de resistência à quebra do Estado laico e de resistência a todo envolvimento com o racismo e a toda perseguição religiosa, de sustentação, portanto, do Estado laico. Mas eu sou obrigado a admitir que o quadro é muito difícil muito complexo e que nós estamos enfrentando uma ruptura que se as autoridades brasileiras não tiverem um mínimo de bom senso, pode chegar a um Estado de quebra não só inevitável como irrecuperável e sabe Deus onde isso vai parar. Então, eu quero insistir que é preciso haver um sistema de proteção à liberdade religiosa no Brasil, é preciso haver uma tomada de posição séria em relação ao Estado laico, é preciso coibir os políticos, os mandatários de envolvimento não republicano com as religiões. Isso precisa ser coibido. Como disse a doutora Lívia, é um absurdo o perfeito entregar a chave da sua cidade para o Deus Altíssimo escolhendo uma religião para tanto. Isso é um absurdo, inclusive é um absurdo na teologia evangélica. Isso é quebra do Estado laico e isso é ausência na seriedade da efetivação do Estado laico. os políticos, os que têm mandato e, portanto, têm essa deferência da população e devem ser respeitados como tal, precisam respeitar a população. E a forma da população ser respeitada é a manutenção do Estado laico, porque a decisão religiosa é de cunho absolutamente particular e o Estado não pode se me squirm nisso. E a política tem de ter comportamento republicano. Ponto. Eu sou dos tais que advogo contra a manutenção de símbolos religiosos nas instituições públicas. As instituições públicas são laicas, mesmo que sejam símbolos da minha fé. isso tem de ser levado a sério. O grande problema é que nesses cinco séculos de história isso não tem sido levado a sério, apesar de, como disse a doutora Lívia, o Estado laico ser recente, tanto em formulação quanto em aplicação. E a aplicação ainda deixa muito a desejar. Então, eu, como afrodescendente, membro da maioria dos evangélicos que são afrodescendentes também da diáspora africana, eu subscrevo essas falas com um lamento profundo e com uma exortação ao Estado brasileiro, que finalmente se torne um Estado laico e insistindo na urgência de proteger as manifestações, os locais de culto e a liberdade de culto das religiões de matriz africana, que sofrem não só por um desvio teológico em outras confissões religiosas, mas são a ponta de lança do ataque racista à população negra no Brasil, que é a maioria de nós brasileiros. Obrigado. Bom, eu quero muito agradecer, pastora Elio Valde, foi muito importante de ouvir, eu vou fazer algumas considerações ao final, mas não posso deixar de registrar aqui o quanto é bom e importante de ouvir. Eu quero, então, passar a palavra para o Pai Sérgio Araújo, presidente da Associação Afro Sacoa. O senhor tem 20 minutos para a sua exposição. Primeiramente, um bom dia a todos, é uma honra estar participando, agradecendo à presidente doutora Marca Rocha, que é a deputada estadual que está presidindo, essa sessão, ao deputado Atila Lões, pelos inúmeros projetos que fez a favor do nosso povo de Axé, das religiões de matriz africana. Se a gente for enumerar aqui, são tantos. A deputada Renata Souza, por ter apresentado essa denúncia gravíssima aqui em Saquarema, que é considerada a capital do surf, mas que vem sendo a capital da intolerância, no meu modo de ver. Ao doutor Edio, que não pôde participar, não sei se ele está nos ouvindo, pelo trabalho, excelente trabalho que ele fez no Supremo Tribunal Federal, a favor do nosso povo, e isso é muito importante, ter pessoas assim, que trabalham a favor e que lutam pela causa do nosso povo de Axé. Ao pastor Arielvaldo, tá? Meus agradecimentos. Bom, irmãos, também a nossa amiga doutora Lívia Santana pela oportunidade de estar aqui presente com o Bosco e falando aqui com vocês, eu sou um ativista religioso, eu sou uma pessoa que eu luto pela religião, não aceito nenhum tipo de discriminação. nós criamos aqui a Afro Saquá, aqui em Saquarelo, em 2009, justamente devido a um caso de intolerância, onde um irmão nosso, que assim como o Zélio Fernandino, que criou a Umbanda em 1908, esse irmão também, ele começou cedo, assim como o Zélio Fernandino, com 13 anos de idade. hoje ele é um sacerdote, é o Júlio, um amigo nosso, irmão de Axé, e ele estava fazendo o seu preceito normal, ali na sua casa religiosa, no quintal, uma senhora subiu na laje e atiou uma bomba no terreno, onde ele estava fazendo o seu preceito religioso, e através dali, e ela começou a xingar do alto da laje, dizendo que aquilo ali não era religião, que aquilo ali era satanismo, aquilo era religião do mal. Então, ele, como a gente já se conhecia há bastante tempo, ele nos procurou, e entramos, a mãe dele, foi na delegacia, registrou uma ocorrência, e que isso foi parar nos tribunais. Então, irmãos, através desse trabalho todo, de 2009 para cá, a gente vem dando continuidade, e criamos a Afro-Sacquá, que é uma associação que hoje tem 57 instituições religiosas associadas, e o nosso trabalho é esse, é um trabalho de conscientização, de mostrar para as pessoas que a nossa religião é tão boa quanto a do pastor Eovaldo, como outras religiões do catolicismo, budista, espírita, não importa, nós lutamos pela igualdade religiosa, e isso, infelizmente, vem acontecendo em Sacuarema há muitos anos, e outros irmãos, isso aí é um dos fatos que ocorreu aqui, né, então, a gente vem, esse caminhar, a gente nunca procurou divulgar muito para a mídia, porque nós acreditávamos que aqui em Sacuarema a gente ia tentando resolver as coisas, indo na delegacia, mas, infelizmente, as coisas vêm tomando uma proporção muito grande, esse caso que a deputada Renata Souza, né, apresentou para os senhores, é um, dois casos, mas vem crescendo muito em Sacuarema, eu vou mostrar aos senhores aqui que essa situação que aconteceu na Cachoeira, deixa eu pegar aqui, é na Cachoeira da Serra de Mato Grosso, que a gente conhece lá, né, aqui, aonde é uma área pública, é uma área pública, mas o senhor, como, como, é, a entrada de veículos, aonde passava apenas um veículo, esse senhor, ele, ele começou, ó, para vocês verem aqui, deixa eu ver aqui, acho que está de cabeça para baixo, aqui, ó, não tem, aqui, aqui, não tem aqui, ó, dois metros, esses dois metros aqui, porque ele quis diminuir, ó, bloqueou a entrada, ó, aqui, ó, tem 100 metros para chegar na entrada da cachoeira, isso aqui é um trabalho que a gente vem fazendo de conscientização, então, num local público, a gente botou latões, tá vendo, a subida aqui é normal, ele bloqueou a entrada para poder, ó, tá vendo, fizemos uma cartilha, essa cartilha aqui é uma cartilha de conscientização conferência com sustentabilidade, para botar coetés, usar folhas de bananeira, então, ele, com esses latões que nós botamos aqui, esse cidadão, ele estava jogando o lixo no chão, na água, e falando, alegando que era o nosso povo de Axé, só que o nosso povo parou de fazer a conflamentagem com os irmãos, porque ele começou a ameaçar, ameaçar irmãos, então, quando eu fiz a denúncia, fiz a denúncia através das redes sociais, e ele simplesmente resolveu fechar essa entrada da cachoeira, e deixou uma entradazinha apenas para as pessoas subirem, é onde dá uma média de quase dois quilômetros de subida, então, ele impediu que o nosso povo subisse para poder participar e fazer as nossas oferendas, isso é muito grave, porque ele vem ameaçando, já não é de hoje, já desde 2018 que ele vem ameaçando o nosso povo, inclusive com foice, facão, ameaçava os cachorros, segundo relatos, não foi comigo, foi um pitbull, comigo ele apenas agrediu verbalmente, xingando, disse, é o macumbeiro filho da pé, filho do satanás, isso não é religião, não quero macumbeiro filho da pé, aqui, então, todas essas coisas, nós queríamos que eu ouvir, o azar dele é que eu tinha testemunha na hora, ele estava impedindo a prefeitura de fazer a limpeza e a coleta dos lixos, e isso se tornou infrequência, irmãos, inclusive a mãe Márcia também foi agredida, ele xingou a santa dela, outros irmãos, e quando eu fiz a denúncia, apareceu inúmeras pessoas, mas infelizmente as pessoas não vão à delegacia, são poucos, eu tive que conversar com as pessoas, porque eles fizeram os relatos na minha página do Facebook, e eu fui a essas pessoas para a gente poder tentar achar uma forma de ir na delegacia, eu fui imediatamente na delegacia, hoje foram cinco vítimas que fizeram o registro, mas se vocês olharem aqui na página, isso aqui apenas, isso aqui são relatos de pessoas, ó, que eu imprimi muito, infelizmente é o que estamos precisando aqui, assim como o deputado Atila Nunes, com o projeto, criou a Decrade, eu acho que nós teríamos que ter, é importante aqui na região dos lagos, ter uma delegacia para poder acolher essas denúncias, porque é muito difícil, a gente tem que sair daqui da região dos lagos, e às vezes ir para o Rio de Janeiro, é complicado, mas com esse trabalho que nós fizemos aqui, denunciando, o Ministério Público denunciou, então, eu acredito que podemos, com a ajuda dos senhores, tentar mudar essa história, infelizmente, do lugar onde eu vim, Duque de Caxias, irmãos nossos, estão sendo expulsos de suas casas, e isso é muito doído, porque aqui aonde a mãe Márcia mora, que ela inclusive, eu acho que está marcado para a semana que vem, eu acho que ela vai dar um depoimento, também já está tendo facções criminosas estão vindo para a região dos lagos, e daqui a pouco a gente não tem mais para onde ir, como cultuar a religião, como fazer com que as pessoas nos respeitem se as autoridades não tomarem uma providência. Então, eu peço a todos os senhores e senhoras que vejam pelo nosso povo de Axé, principalmente aqui na região dos lagos, para os senhores verem, isso aqui é uma das fotos que eles utilizavam, eles bloqueavam a entrada, essa entrada, o que acontece? Essa entrada, foi um servidão que foi liberado da prefeitura para poder as pessoas utilizarem a cachoeira, que não é só o nosso povo de Axé, são evangélicos também que vão lá batizar as suas ovelhas nas águas sagradas, o nosso povo de Axé, o candomblé da Umbanda e também ali dá uma passagem aonde fica a Serra de Mato Grosso, Serra de Mato Grosso, onde as pessoas também utilizavam essa passagem. Então, infelizmente, ele para dizer que não bloqueou por total, ele deixou uma passagezinha que passa uma pessoa. Então, a gente tem que subir quase dois quilômetros, morro acima, a pé, os iaois, que é a... deputada Renata Souza deve entender do que eu estou falando, os iaois, aonde são batizados nas águas sagradas, eles têm que descer ali do veículo, ir para a água, se purificar e depois retornar para o veículo se cobrir para que ele não possa pegar carrego de rua. Então, ele tinha que fazer todo esse trabalho e depois descer a pé quase dois quilômetros de estrada abaixo, para poder utilizar esse... Vamos botar um cubículo que ele deixou, né? Isso é ridículo, mas, infelizmente, acredito eu, a prefeitura de Saquarelo, os secretários, a prefeita, se sensibilizou muito pela nossa denúncia que nós fizemos e prometeu em nos ajudar. para os senhores verem, aqui, eu mostrei essa cartilha, nós fizemos uma solicitação, isso aqui é uma solicitação, né? Eu não tenho um informe, a delegacia de Saquarelo, né? Sobre os casos relacionados ao racismo religioso, intolerância religiosa, preconceito racial e étnico, relacionado à violência da mulher e o grupo LGBTQI+. Eu fiz um requerimento, eles não podem passar para a gente estatísticas, mas, eles mandaram um informe. de abril a agosto de 2020, foram 144 casos. Então, se nós levarmos isso em consideração e estatística, acredito que, se multiplicarmos por três, né? Aqui, abril a agosto, quatro meses. Dá uma média de quatrocentos e tantos casos. Se dividimos isso por mês, dá uma média de quase trinta e seis casos por mês, mais de um caso por dia. Então, isso é muito grave. É muito grave uma cidade que não chega a cem mil habitantes. Então, eu acredito que o nosso trabalho aqui, ele tem que continuar. Eu tenho aqui o projeto. Deixa eu pegar o projeto. Aqui, ó. Não. esse projeto aqui foi um projeto que nós tivemos que pedir aos irmãos, porque como nós não temos nenhum representante das religiões de matriz africana aqui em Saquarelo, nós tivemos que pedir aos irmãos, né? Lá, e nem sempre eram nos atendidos, porque, como dizem, a cidade é católica, na época de Nossa Céu e de Nazaré, então, eles tinham medo de apresentar um projeto das religiões de matriz africana e eles não sofreram algum tipo de retaliação, né? Então, nós temos aqui um projeto que nós apresentamos, pedimos ao vereador na época, Chico Pérez, que foi o dia da Umbanda, o dia do Candomblé, né? Tem um outro projeto aqui do vereador Marcel Chagas, nós pedimos que é o dia de combate à intolerância, acompanhamos, claro, nacional ou estadual, dependendo do projeto, e tem o dia de Emanjá, esse dia de Emanjá deu uma polêmica, esse aqui, conseguimos, projeto do dia de Emanjá. Por favor, me dá um vídeo. Eu vou mostrar para os senhores e senhoras aqui, um vídeo que eu não reeditei, eu apenas diminui para poder mostrar aos senhores como que a situação aqui é grave, né? Eles usam, infelizmente, a política para poder agredir o nosso povo. e através desses projetos que nós pedimos, né, aos irmãos, como deu essa polêmica, então, vou mostrar os senhores aqui, ó. primeiramente. Vira aqui, por favor. É, então, eu vou, eu estou vendo o vídeo aqui para mostrar os senhores. Então, através disso aí, infelizmente, com esse projeto, tivemos que ir na Câmara Municipal e eles tiraram o projeto várias vezes de pauta por causa, infelizmente, da intolerância com o nosso povo de Axé. Vou mostrar aqui os senhores. Vou aumentar? Eu quero ver se os senhores, Toma. Está dando para ouvir? o projeto está dando para ouvir? Não, 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 E, algumas, são, duas dias atrás, eu sou, certo, está muito baixo. Baixo. O ideal é o senhor colocar no seu sistema e a gente abria para o senhor ser anfitrião e postar o vídeo. Seria melhor. Tá. Porque não tem como. São pastores evangélicos que fizeram essa reclamação desse projeto nosso aqui, né, que custamos. Foi desde 2017 essa luta para poder aprovar esse projeto aqui. foi necessário a gente ameaçar que ia levar os atabaques, fui nas redes sociais e falei que ia levar os atabaques, que se caso não apresentasse o projeto dessa vez, que iríamos fazer um barulho. Foi dessa forma que nós conseguimos com que o projeto fosse votado. Infelizmente, um vereador, apenas um, que votou contra esse projeto onde o irmão diz que, né, o pastor Alvaldo e outros irmãos que o Estado é laico, mas infelizmente não pode ter, a política não deveria ter. Eu acho que deveriam respeitar todas as religiões e todos os projetos, até mesmo porque se o Estado é laico, então a política não pode ser discriminatória. Então, é onde eu digo aos senhores e senhoras que, por favor, vejam pelo nosso povo, nosso povo de Axé, porque daqui a pouco Sacuarema estará igual o Rio de Janeiro. É essa mesmo que eu tenho a dizer. Agradecendo ao pai Sérgio, eu queria, antes de passar a palavra, ao deputado Atila Nunes, nosso relator e, como bem colocado aqui, o parlamentar que teve a iniciativa da criação de uma delegacia específica, hoje, a DECRAD, né, e o deputado Atila Nunes sempre comenta a demora na efetivação desse desejo. Isso demonstra também a dificuldade na compreensão dos problemas que hoje nós já entendemos nessa comissão, professora Lívia, que o termo intolerância religiosa, ele é sutil demais para demonstrar o tamanho do problema enfrentado pelas populações, em particular, pela população afrodescendente. E aí, quando eu lhe ouvia, quando eu ouvia exatamente o histórico que a senhora faz sobre como caminhou a legislação, eu quero lhe dizer que me lembrei das minhas, me lembrei como uma recém-policial chegada à academia da polícia, que foi conhecer o museu muito tempo depois, bem, bastante tempo depois. O museu da polícia, ele não tinha nenhuma divulgação interna. E confesso à senhora que quando a gente conhece enquanto policial o museu, a gente não verifica essa sutileza que é muito bem descrita pela senhora, do que representa a exibição daquelas peças. Aquilo é introjetado por nós como uma atividade num determinado momento que era o perfil da atividade policial. Mas falta exatamente o entendimento do que aquilo representa na verdade. Então, em muito boa hora, eu me lembro bem que o debate desse tema foi trazido pelo deputado Flávio Serafini como integrante da Comissão de Direitos Humanos então presidida pelo deputado Marcelo Freixo e aí se travou verdadeiramente um debate e a Polícia Civil entendeu que aquele material não repertencia e que o melhor local para, ainda que pudesse retratar o momento daquela instituição, não seria dentro do Museu da Polícia Civil. E quando a senhora coloca os casos e faz aqui o alerta da integralização desses casos, acho que a gente pode lembrar uma recente oitiva travada aqui na CPI de uma delegada de polícia exatamente a titular da Dean Cabo Frio que teve que intervir quando uma criança foi arrebatada pela família do seu pai, doutora Valesca, exatamente porque eles não aceitavam, era uma guarda compartilhada, não aceitavam que aquela criança pudesse professar uma fé diferente da que era definida pela sua família paterna. E por fim, eu acho que eu queria lhe pedir que enviasse, eu vou pedir para fazer uma solicitação que a SOGA nos enviasse esse projeto do aplicativo. Nós temos discutido nesta CPI que é importante a integralização, mas também acho que é importante que a gente possa ter uma medida sem burocracia, rápida, que possa dar uma resposta mais emergente, já que no Estado do Rio de Janeiro só temos uma única delegacia. Temos um projeto de lei que já foi aprovado, uma lei que determina a integralização da DECRAD, mas já que hoje tanto o Disco Denúncia quanto o 190, que são os Discos de interlocução direta com a população, seja da Polícia Militar ou do Disco Denúncia, já abriram espaços para receber as notícias sobre racismo religioso, perseguição religiosa, intolerância religiosa, acho que ter esse aplicativo pode ser, sim, uma boa experiência a ser copiada do Estado de São Paulo que vai, sem dúvida nenhuma, nos permitir a conhecer a subnotificação, porque quando eu ouço os casos de intolerância, isso foi falado também pelo pai Sérgio, a gente não tem a menor dúvida que esses casos foram os que chegaram ao conhecimento da delegacia e, portanto, chegaram às barras dos tribunais. Ontem, deputada Renata, nós tivemos a publicidade do dossiê Mulher e vimos que nos 78 feminicídios ocorridos no Estado do Rio de Janeiro no ano de 2020, 53% desses homicídios na narrativa e na investigação se identificou que haviam fatos anteriores sem registro e eu não tenho a menor dúvida que essa conduta se repercute também nos casos do racismo religioso. Dizia para o pastor Aliovaldo Ramos, o seu nome lhe precede, quando houve a sugestão da sua etiva, havia por parte de todos nós uma expectativa muito grande de ouvir e a sua análise seja fazendo um marco temporal o porquê da construção desse grupo frente dos evangélicos pelo direito e a sua colocação do que seja na verdade essa necessidade do culto à prosperidade, esse entendimento da hegemonia do povo cristão e portanto não há que se falar no Estado laico quando o senhor coloca de uma forma muito precisa que essa população vulnerável por regra é preta feminina e pobre e se nós colocássemos uma interposição de situações seja na área da violência da vitimização seja na área daqueles que estão presos no sistema penitenciário ou daqueles que são vítimas de racismo religioso qualquer que seja o tema e qualquer que seja o local por certo nós vamos repetir essa trilogia de uma população feminina preta e pobre então enfrentar essas questões como bem coloca o senhor não é apenas enfrentar e combater o racismo religioso mas é também combater a desigualdade social e a sua fala exatamente em razão da sua origem como um homem cristão ela repercute porque uma das questões que nós temos discutido aqui nessa CPI pastora Neuvaldo é o papel das lideranças seja da liderança católica eu que sou uma mulher católica seja da liderança evangélica ou seja é importante que essas lideranças digam não ao racismo religioso e acho que o senhor representa muito bem esse papel que deve ser exercido pelas lideranças cristãs não aceitando a questão do racismo religioso e pai Sérgio a sua oitiva né ela completa profundamente aquilo que disse o pastor Paiovaldo quando ele diz né da necessidade de um sistema de liberdade religiosa e o senhor coloca né Sacarema que é uma cidade tão bela eu confesso que venho de uma família devota Nossa Senhora de Nazaré então fui inúmeras vezes a 7 de setembro a 8 de setembro visitar essa cidade e assistir aí os festejos de Nossa Senhora de Nazaré então essa cidade que é bela essa cidade que é é jovem que atrai o surfista né é também uma cidade que tem aí é um aumento da intensidade da violência e os dados que o senhor traz aqui de 144 casos em apenas quatro meses se fizermos aqui né os exercícios matemáticos que são necessários nós vamos ver a dimensão dessa violência e colocando também mais uma vez que foi o seu destaque né muitos desses casos não tem registro de ocorrência e não tem registro de ocorrência primeiro pela impossibilidade daquela pessoa enfrentar aquele ato de violência muitas das vezes não se sente nenhum sujeito de direito e por outro lado sem dúvida nenhuma a ausência de equipamentos de proteção e equipamentos também né que deem as vítimas a possibilidade de ter o mínimo de segurança possível para poder enfrentar os casos de violência então eu quero agradecer a presença dos três palestrantes dizer que foi impossível ouvir o nosso respeitado doutor Edio da Silva que é professora advogada das religiões afro-brasileiras no Supremo Tribunal Federal com um número imenso de casos ele não foi ouvido em razão da estabilidade lá da internet mas nós vamos estar conectando e contactando com o professor doutor Edio para uma nova designação das datas sabendo da importância de ouvir então agradecendo mais uma vez a doutora Lívia ao pastor Arieo Valde ao pai Sérgio eu passo a palavra ao relator dessa CPI deputado Atila Nunes deputada Marta Rocha Renata Souza meu irmão de fé Sérgio Luiz doutora Lívia Santana Vaz e pastor Arieo Valdo Ramos o que mais me chamou atenção hoje evidentemente é no o depoimento da da promotora da doutora Lívia um depoimento muito muito equilibrado muito muito cortesiano né e com certeza foi taquigrafado né Marta tem que ter sido taquigrafado então é importantíssimo a gente ter esse depoimento da doutora Lívia o caso do do Sérgio Luiz nós acompanhamos também meu filho se dá bem com a prefeita lá da região dele e ele está cheio de razão o Sérgio tratado de razão né nesse episódio lá de Saquarema Renata conhece bem então não tem a menor dúvida mas eu queria chamar a atenção um detalhe importantíssimo importantíssimo pare que o pastor Arieo Valdo ele é do mesmo padrão daqueles outros pastores que tiveram aqui se não me falha memória na semana retrasada não foi na semana passada não semana retrasada eu me lembro que você estava presente e que eu poderei hoje nós precisamos de pastores nesse padrão do doutor Arieo Valdo preparo intelectual equilíbrio determinamento isenção né compreendeu muito a declaração dele sobre os símbolos religiosos né que a França os aboliu né já há algum tempo mas essa já é uma discussão que eu nem sonho de chegar até isso pastor eu acho que se a gente já conseguir abrir uma mesa redonda que acho que esse deve ser inclusive um dos objetivos de maior do CPI mas a gente abrir um diálogo já que nós falamos de preconceito religioso ou Renato fundamental com pastores está aqui a maioria dos conflitos saem dos neopentecostais em relação às religiões afro-brasileiras e chegou o momento para que pastores como Arieo Valdo Ramos como tantos outros que estiveram aqui na semana acho que retrasados não me recordo que são homens equilibradíssimos cultos e preparados como é o pastor Arieo Valdo e a gente consiga fazer uma mesa redonda pode ser virtual não há problema algum em que nós cheguemos a um documento nós possamos chegar a um documento com a declaração pública ampla que não permita mais que os evangélicos de bem evangélicos sérios evangélicos que tem uma história um nome verdadeiramente que eles se preocupam o tempo todo em preservar não só nas igrejas tradicionais metodistas adventistas presbiterianas batistas mas na própria Assembleia de Deus e até mesmo algumas neopentecostais que nos merecem extremamente muito respeito eu digo isso porque por acaso eu tenho uma relação extremamente fraterna com o Miguel Ângelo da igreja Cristo Vive que é uma pessoa equilibradíssima e é neopentecostal da mesma maneira como eu era amigo pessoal do Neemias Marien uma tradição na área evangélica mas a gente precisa de nomes como pastor Arevaldo para que nós possamos sinalizar à sociedade que evangélicos não são isso que estão mostrando aí a sociedade como se fosse uma horda de fanáticos como se fossem pessoas só desesperadas em ganhar dinheiro e comprar aviões construir templos majestosos isto não é o ganadeiro evangélico tenho certeza que não é mas não cabe ali também se é ou não é eu não sou evangélico então eu já estou até avançando mais do que deveria na minha opinião mas eu preciso da ajuda de eu que eu digo nós todos eu Sérgio Luiz todos nós que a gente precisa também das pessoas sérias na área evangélica que digam o seguinte olha nós não concordamos com apedrejamento de terreiros com discriminação com preconceito com agressões com xingamentos incendiar terreiros a gente não concorda com isso isso não faz parte dos princípios do evangelho de Cristo então Marta eu não sei se a gente ao final vai conseguir isso eu tenho muita esperança que nós tivemos a experiência aqui não sei se você se recorda foi durante a sua presidência eu acho que sem ser da Tia Ju a penúltima nós tivemos dois pastores aqui sensacionais sensacionais tipo padrão assim do pastor Arevaldo Ramos e acho até Marta que talvez nós deixemos trazer alguém da Cúria porque nós sinalizaríamos que existe um movimento de paz religiosa no Rio de Janeiro que está acima desses oportunistas aproveitadores fanáticos etc e nós temos dois tipos de problemas é o fanático fanático isso aí realmente não tem jeito pessoal isso aí é o fanático o grande da vida não tem jeito mas você tem aquele que se aproveita disso para ganhar o dinheiro dele etc e nos atinge e cria um clima horroroso a gente vê isso no terreiro de umbanda você comer evangélico o sujeito se arrepia isso é de uma grande injustiça contra os evangélicos você foi criado na Pia eu ia para a Academia de Tia na Pia e eu brincava com três evangélicos irmãos você sabe disso não tínhamos isso para ir nós subimos a escadaria também a Pia Misa o Parque Xangai era evangélico não tinha nada disso e meu pai já era deputado macumbeiro não havia não havia nada disso hoje o que você existe é um sentimento que as pessoas se arrepiam demonizam-se demonizam-se e esse sentimento de preconceito ele está transbordando de tal maneira que está transformando certos irmãos nossos preconceituosos porque já antevém antevém que vem algum ataque contra a gente é mais ou menos mal comparando se entrar num avião durante a guerra do povo por acaso eu estava viajando naquela época eu uso bigode cabelo escuro e tal não sei o que e acho que é cara de árabe eu fui revestado mais de cinco meses nos aeroportos então você já parte do pressuposto se você vai ser atacado pelo templo e tal e que não é para ser verdade então eu te encerro aqui a minha fala agradecendo a generosidade aí dos cinco para sete minutos é o Marcos quer me avisar e confessar é é assim no meu confessionário com você já que você é católico que na sua ausência eu deitei e enrolei no meu tempo como a tia Jô na presidência mentira mentira passei só dois minutinhos tá bom um abraço pastor Euvaldo Sérgio um beijo carinhoso fique com Deus Lívia parabéns minha filha você deve estar na Bahia Lívia não está na Bahia não deve estar o sotaque estou assim estou em Salvador estou em Salvador a cidade linda de viver que é Salvador obrigada deputada Renata Souza boa tarde que prazer enorme ter a oportunidade de ouvir a doutora Lívia com todo o seu conhecimento e trazer aqui para todos nós uma avaliação uma análise sobre o processo que nos traz aí um racismo estrutural que põe como desafio maior o nosso estado democrático de direito a gente doutora Lívia fica perguntando nesses momentos onde a democracia é atacada cotidianamente sobre a democracia que nós queremos porque a democracia ela efetivamente não é igual para todos ela efetivamente não está à disposição de todos visto que a gente tem leis que já não só inviabiliza aquilo que seria o racismo como prática concreta e institucionalizada mas não há efetividade disso então que democracia é essa que temos onde os povos os povos de terreiro não podem professar a sua fé então eu agradeço demais a sua fala sobre o estado laico em especial para dizer o quanto que é insuficiente para proteger fechar o microfone por favor pois não deputada obrigada então dizia aqui o quanto que a fala da doutora Lívia nos reporta o quanto que é insuficiente o estado laico é insuficiente para proteger a nossa população em especial os povos de matriz africana os povos de terreiro a professarem a sua fé a serem reconhecidos na sua dignidade humana então isso é muito sério agradecer aqui também a participação do pastor Ariel Valde é sempre importante a gente poder sensibilizar todos aqueles que professam o cristianismo e nesse sentido observar o quanto que é fundamental essa participação e essa coloração digamos assim desse debate sobre o racismo religioso no Brasil e que afeta diretamente a população negra em especial as mulheres pretas que são essas grandes matriarcas dos terreiros e isso é central é cumprimentar aqui o pai Sérgio agradecer a sua participação sem dúvida nenhuma todas as denúncias que nos chegaram com relação à situação de Sacoarema realmente é muito preocupante né a gente não ter inviabilizado ali o espaço né da cachoeira para que se possa é ter os ritos sagrados sagrados do povo de santo do povo de terreiro é criminoso isso é crime pai Sérgio então nesse sentido a gente também é atualizar a nossa atuação em termos de CPI para a gente corroborar num processo de maior responsabilização sobre esses que não só abominam as religiões de matriz africana como cometem crimes contra elas né e nesse sentido eu queria reforçar aqui a importância é a nossa presidenta é deputada Marta Rocha é o nosso relator é do debate em torno do racismo religioso não só trazido pela fala da doutora Lívia e consequentemente com essa análise né de como isso se estruturou no Brasil é como um racismo religioso concretamente é importante que esteja colocado no nosso relatório já estamos aí na penúltima se não me engano oitiva e o relatório ele já está aí acredito que avançado né deputado Atila Nunes mas acho que é importante apontar a dimensão racial da intolerância religiosa no Brasil isso é fundamental porque quando olhamos o racismo religioso da maneira que está consagrado institucionalmente por isso que aqui toda análise da doutora Lívia é super importante da substância que temos pensado em termos de Estado laico mas é evidentemente um racismo religioso que impede inclusive que as religiões de matriz africana sejam entendidas como extremamente violentadas nesse processo né sejam colocadas aí como em uma segunda classe de religiões e que portanto a gente a gente não teria como proceder ações concretas dentro dos próprios espaços das próprias instituições então eu acho que essa CPI ela atualiza formas de ver e de tratar o racismo religioso no Brasil ela traz uma análise importante reportar todos aqueles que estão contribuindo conosco nessa CPI sobre de que maneira o Estado pode agir para não negligenciar e omitir as violências ocorridas com os povos de matriz africana então fica aqui só esses apontamentos porque acho que tanto a doutora Lívia como o pastor Ariovaldo e o pai Sérgio trouxeram contribuições valiosíssimas para a nossa CPI e que a gente possa caminhar para o final deste CPI apontando não só processos de reparação que para mim são fundamentais e importantes falava isso anteriormente o quanto que a gente precisa nessa CPI também falar de processos de reparação ao nosso povo de santo o povo de terreiro diante de um Estado que foi omisso mas também que teve ações concretas para impedir que as religiões de matriz africana existissem na sua completude e dignidade de culto também então nesse sentido trazer-se esse aspecto da reparação que para mim é central então muito obrigado aos nossos convidados que a gente possa seguir com a nossa CPI de maneira concreta obrigada da presidenta agradecendo ao deputado Atila deputada Renata quero registrar também a presença do deputado Neal de Carvalho registrar a presença da assessoria da deputada Adriana Baltazar que está em outra atividade infelizmente não está conosco a deputada Adriana Baltazar que acompanha através da sua assessoria até sugeriu o nome do do Padre Omar é bom que se lembre que recentemente inclusive o Padre Omar foi vítima de um incidente que o proibiu impossibilitou a sua chegada ao santuário do Cristo Redentor e disse para o deputado Atila Nunes que nós já fizemos inclusive contato com o Dom Orani para que já que o Dom Orani está à frente dessa comissão interreligiosa vamos estar ouvindo se sim alguém da igreja católica de uma forma mais precisa indaga o deputado Nunes Carvalho se deseja fazer alguma observação em seguida passamos para os nossos palestrantes para as suas considerações finais eu quero apenas pedir desculpas por ter chegado só agora já cheguei fazendo barulho e incomodando a reunião mas faço questão de ouvir os próximos palestrantes para poder me situar melhor nessa luta Marta que vocês estão conduzindo que é uma luta absolutamente justa qualquer tipo de discriminação é a única coisa que eu discrimino na minha vida é a discriminação obrigada juntas e juntas para que efetivamente as pessoas de religião de matriz africana possam ter minimamente assegurado seu direito a igual liberdade religiosa nesse país muito obrigada pastor e reconhecer e reconhecer o empenho de todos os que estão nessa tentativa de equalizar o que hoje padece de uma injustiça aguda e me colocar sempre à disposição e também meus respeitos aos líderes e sacerdotes e sacerdotisas das religiões de matriz africana quero dizer que eu reconheço a importância histórica de vocês na resistência à escravização e que admiro como vocês construíram uma teogonia para enfrentar uma escravização acobertada por uma teologia porque isso sempre me impressiona como vocês construíram uma teogonia e uma teologia para enfrentar outra que era absolutamente necessário para resistir a uma escravização que parecia abençoada por Deus então meus agradecimentos e meu tributo de gratidão histórica obrigado agradecendo a pastor Ariel Valdo Pai Sérgio Pai Sérgio está muito baixo se o senhor puder tentar aumentar o seu som por favor eu tentei mas deu algum problema aqui não sei porquê não sei se é no aplicativo ou se é no não sei está dando para ouvir mais um pouco está dando para ouvir está sim pode continuar gostaria gostaria de agradecer a todos os senhores e senhoras deputados e deputadas pela importância que deram aqui ao nosso povo de Axé de Saquarema e do estado do Rio de Janeiro vocês são muito guerreiros nessa luta porque o que nós queremos o que nós queremos não é ser nem mais nem menos nós só queremos ser iguais é a igualdade religiosa é o que nós buscamos se você tem direito eu também quero ter é isso que nós pedimos tá é muito obrigado mesmo e contamos com o apoio de todos os senhores e senhoras um forte abraço a todos agradecendo a todos aqueles que nos acompanham pela TV Alerja agradecendo a presença dos nossos palestrantes doutora Lívia Santana Vaz pastora Leobaldo pai Sérgio Luiz agradecendo aos deputados Atila Nunes Renata Souza Noel de Carvalho pela representação dos gabinetes da deputada Mônica Francisco Adriana Baltazar e Tia Ju eu declaro encerrada a presente audiência de hoje convidando a todos e todas para nos acompanhar na próxima terça-feira para mais uma audiência pública da CPI que discute a necessidade do enfrentamento da intolerância do racismo religioso e da perseguição religiosa obrigada um bom dia para todas e todos a próxima terça-feira a próxima terça-feira a próxima terça-feira